O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de cem, de sessenta e de trinta frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sejam perdoados nossos pecados pelo santo evangelho. Amém. Assentados, queridos irmãos e irmãs, alegria de estarmos aqui na casa da mãe. Olha como nosso irmão vento está agitado hoje, né? Isso para a gente pular logo no colo de Nossa Senhora e ficar bem aquecidos, né? Deus seja louvado. Vocês são de onde que aqui estão? Equador, que maravilha. Itajubá, sul de Minas. Jundiaí, São Paulo, que maravilha. Olha, Itaperuna. Deus seja louvado. Bem-vindos. Maravilha. BH também aqui, né? Então, a casa de mãe, a casa de mãe, ela tem essa característica de ser acolhedora e nós experimentamos o seu aconchego, o seu amor. Como Maria, nós queremos, então, produzir estes frutos da boa semente. Cem, sessenta ou trinta por um. Temos de produzir estes frutos. A liturgia vai falar que o Senhor nos chama. Somos vocacionados para viver com Ele, para que a nossa existência tenha sentido e ela só tem sentido se estivermos vinculados ao Cristo. Ontem, nós escutamos o Evangelho falar que quem cumpre a vontade de Deus pertence à sua família. Se torna sua mãe, seus irmãos. Então, este pertencimento é pelo cumprimento da vontade de Deus em nossa vida. A liturgia de hoje vai falar que o Senhor chama Jeremias a anunciar, a denunciar, a ser profeta, a fazer o que precisa ser feito. Nem sempre temos que fazer as coisas apenas porque o outro quer, para agradar. Mais do que isso, temos de manifestar a nossa vida em função daquilo que é necessário, daquilo que é preciso. Então, aí nós compreendemos este chamado belíssimo de Deus a Jeremias e também a nós. Nós nos sentimos chamados. Se nós não nos sentirmos chamados, fica difícil até para levantar da cama, porque sem um propósito, sem o porquê de dar uma resposta, não conseguimos sair dos nossos lugares. E precisamos sair de nós mesmos para anunciar a vontade, a graça, a misericórdia do Senhor. Tudo aquilo que Ele quer fazer em nós, assim como fez na vida da Virgem Maria. Então, o chamado de Deus, quando nós nos respondemos, nós respondemos, nos faz discípulos. Discípulos são estes que escutam e buscam viver, se exercitam no cumprimento da vontade de Deus. Somos discípulos perfeitos? Claro que não, somos pecadores. Mas o Senhor olha a nossa fé, a nossa disposição em responder, em atender o Seu chamado. Então, não tenhamos medo. Já subimos até aqui para experimentarmos do colo de Maria que Jesus, Filho de Deus, experimentou. Nós que experimentamos o colo de Nossa Senhora, agora nos sentimos mais do que impulsionados também a responder a Deus que nos chama a fazer o que é preciso de ser feito. Na nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade, no nosso trabalho. Não tenhamos medo, tenhamos fé, tenhamos disposição em responder. Porque a mãe que nos acolhe, nos dá o aconchego, depois bate no bumbum falando, agora vai, chegou a sua hora, nos coloca na missão e nos ajuda a cumprir o nosso chamado, aquilo que precisa de ser cumprido. O Salmo é maravilhoso, minha boca anunciará a vossa justiça. Então, como que nós respondemos a este Deus maravilhoso que nos chama? Anunciando vossa justiça. Justiça. Eu gosto de compreender uma justiça de uma forma bem simples, mas que nos ajuda a entender bem. Pensemos numa panela do tamanho que você quiser. Ok. Se eu coloco uma tampa que seja menor que essa panela, está injusto. A panela afunda, a tampa da panela entra na panela. Se eu coloco uma tampa maior, também não fica justa, sobra. Então, a justiça seria uma tampa que faz o encaixe perfeito aí, não deixando nem passar ar e nem sair, para que o cozimento, o preparo ali seja eficiente, seja eficaz. Então, quando nós cantamos, minha boca anunciará a vossa justiça, nós nos abrimos e nos dispomos, como salmista, de, com a vida, testemunhar esta graça de Deus. Então, tem aquele ditado antigo, diga-me quais são os teus dizeres, né? Que eu vou saber quem é que está aí dentro. Então, a nossa fala, a nossa boca, ela revela o nosso interior. Se estamos respondendo a Deus ou não. Porque tem hora que é bonito. Louvamos o Senhor da boca para fora, mas as nossas ações mostram outras coisas. Então, a boca seria uma antecipação do que cultivamos aqui no nosso interior. Então, o esforço de responder ao Senhor que nos chama, nós que somos vocacionados à sua graça, é, em palavras, revelar o que vivemos em nosso coração. Esta justiça de Deus em nossa vida é a certeza de que nada nos falta. Ele é o pastor que nos conduz, felicidade e todo bem, hão de seguir todos estes que se propõem a se unir com o Senhor. Então, a nossa vida, ela experimenta a justiça, que não é opressora, mas que é misericórdia para nós, que nos faz cantar as suas maravilhas, que nos faz reconhecer a sua esperança, que nos faz perceber que estamos seguros, porque o Senhor é para nós uma rocha, Ele é abrigo certo. E aí, então, chegamos no Evangelho. E nos deparamos com este Evangelho maravilhoso, conhecidíssimo. Mas, neste trecho, Jesus não explica detalhadamente para os discípulos. Como mais à frente, dando sequência aos versículos, o Senhor vai explicar quando está a sós com os discípulos. Mas, se o Senhor não explicou, aqui, então, precisamos compreender uma coisa muito importante e muito interessante. A semente de Deus é a palavra. Esta palavra é o próprio semeador, é o Cristo. Cristo é a palavra que se encarnou, Cristo que vem ao nosso encontro. Todo aquele, toda a terra, todo aquele, todos nós, que nos dispomos a fazer esta experiência mística, mas concretíssima. Porque o mundo espiritual é uma realidade. De nos encontrarmos com o semeador e com a semente, nós encontramos algo que não se encontra em canto nenhum, em riqueza nenhuma, em sabedoria nenhum deste mundo. A vida eterna. A vida do Cristo em nossa vida. Então, compreendemos que a semente é o próprio Deus que usa de todas as formas para vir ao nosso encontro. Que somos terra. Somos terra boa, por assim dizer. Todas as demonstrações de onde a semente caiu aqui na narração do evangelho, vai dizer que ela germinou de algum modo. Só que nem todos os modos fez com que a semente permanecesse a florescer. Então, o evangelista vai chamar terra boa a terra que se dispõe a fazer o processo completo, inteiro, de ser cultivado, de tirar os espinhos, de tirar tudo aquilo que não ajuda a terra a absorver e se misturar com esta semente. Então, terra boa é esta que acolheu a semente e permitiu que a semente fosse fecundada, germinada, florescesse e produzisse os seus frutos. Mas vamos passar rapidamente aqui por cada uma dos exemplos que o próprio Jesus e o evangelista narrou para nós. A semente caiu à beira do caminho, os pássaros vieram e comeram. Caíram à beira do caminho. Esta semente aí nem deixou que caísse na própria terra. Nós, às vezes, nem damos atenção à sua palavra. Não acolhemos o que o Senhor tem e quer para nós. precisamos nos abrir, senão a graça vai passar. Vai ser mais uma visita a esta magnífica arquitetura divina. Passamos na casa da mãe de Nossa Senhora da Piedade, mas não experimentamos o seu efeito em nossa vida. Depois, as sementes logo brotaram em uma terra que caiu, mas a terra era rasa, não era profunda. ou seja, nós, às vezes, não investimos, não acreditamos, não temos fé sincera, verdadeira em Deus que crê em nós. Deus acredita em nós, Deus investe em nós. E aí, por ter uma superficialidade, por ser raso, o sol, ele cumpre aquilo que ele tem de cumprir. faz com que sejam queimados, ressecados, e aí as plantas morrem. A semente nem chegou a viver direito. Quantas vezes também em nossa vida, por não acolhermos de verdade, a nossa mãe já dizia, menino, eu estou falando, não deixe entrar no ouvido e sair no outro. Então, precisamos desta palavra que caia no nosso coração. Senão, não vamos suportar a vida que ora faz frio, ora neva, ora chove, ora faz um calor. Então, precisamos estar enraizados, vinculados, pertencentes ao Senhor. Os espinhos, as dificuldades da vida vão e sufocam. se nós não temos esta resiliência, se nós não temos esta disposição. Então, nós mesmos, por não cultivar a boa semente, não nos abrirmos, deixamos que outras coisas roubem cada um de nós, de nós mesmos. E hoje, vivemos essa luta que somos roubados de nós mesmos, das nossas famílias, onde o pai e a mãe perguntam, cadê meus filhos? Onde os filhos perguntam, cadê meus pais? Onde nós não nos reconhecemos mais como irmãos e irmãs. Por fim, outras sementes caíram em terra boa. Então, fritados os ovos, todas foram terras boas, porque de algum modo a semente floresceu, germinou. Mas, Jesus e o evangelista faz questão de dizer que terra boa esta que o fruto, a semente permanece. E aí, os frutos são renovados, são constantes em nossa vida. Tenhamos a coragem, irmãos e irmãs, de nos abrir a graça de Deus ao seu chamado de responder a Ele com o que temos e com o que somos, pecadores, frágeis, que precisamos do colo de sua mamãe, do seu abraço misericordioso, mas, desta coragem em sermos melhores todos os dias, né, ser melhor hoje do que fomos ontem. Aí, esta semente vai produzir frutos, estes frutos nos alimentar e também alimentar aqueles que estão conosco. por isso, Jesus é direto e diz, quem tem ouvidos, ouça, porque tem coisas na nossa vida que só vamos dar valor se, de fato, compreendermos o suor do trabalho, deste investimento que Ele faz para conosco e que, agora, a nossa resposta é a aceitação deste processo de conversão, de transformação, de felicidade, de proclamar as vossas maravilhas, a vossa justiça em nossas vidas. Então, agradecidos a Deus por esta palavra que nos toca e que nos instiga a sermos melhores, a darmos este passo mais em nossa caminhada, em resposta ao nosso chamado, à nossa fé, nós vamos ficar de pé e elevar a Ele os nossos pedidos, às nossas preces.